Não, depois está que eu... Pá! Ah! Jum! Tu conhece? Tu conhece? Viu? É, para, meu nome. Tu está aqui, ó, bom. Um pouquinho, né? Um... O que tu tem? Ó, e aí tu chuta mais. Falei, vem. Pá! Isso! Ah! Porque tu acha que tu vai parar e pum! Ah! Tu vai enganar ele. Pá! Ah! Pum! 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 Miura Kohно ouiqué não, né? Pum! Ahahahah! Ahahahah! Não é muito legal! Não é muito legal! Bem... 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 Mas não é o que não é? Sim... Raijin também devem pensar em que eu acho que não é. Ah! Uau! Sim... É... Não é muito legal! É... Tchau, tchau. Eu vou lutar, mas eu vou lutar, o que é o evento? Eu vou lutar, e eu vou lutar. Eu vou lutar, e eu vou lutar. Eu vou lutar.